Trombeta Quando Angélica ao Trombeta Nesse mundo o resto de... Eu tô sentindo ele aqui O meu nome ouvirei Jesus chamar Não, pera, pera, pera aí Dami Kalamantor Remaja Eu não vim aqui cantar pra você Que Deus tá abrindo a porta de emprego Eu vim aqui dizer que Ele tá voltando Quando Angélica ao Trombeta Nesse mundo o resto de... O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa Que Deus já vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Então levanta a tua mão e canta isso Glória e aleluia Diga, vai! Glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória e aleluia Eu espero ouvirei Jesus Eu espero ouvir Jesus a mim Glória e aleluia Rua de ouro Eu tô sentindo ele aqui E nessa rua Nessa rua de ouro Eu andarei Eu andarei Rua de ouro Mar de cristal Rua de ouro Rua de ouro